Muito boa tarde, é com muito prazer que eu apresento a vocês Porsche 911 992 Essa é a única no estado, vermelha com as rodas douradas O carro é lindo Que brinquedo O interior dela ficou fantástico A Porsche acertou muito nesse carro E hoje é um dia especial aqui Nós estamos com dois brinquedos, né? Além da 992, o Mustang Black Shadow laranja O único também nessa cor aqui É um sonho qualquer um dos dois, né? Sonho realizado Só de ver esses dois brinquedos aqui dentro da loja É um grande prazer É um grande prazer É bom É bom É bom Obrigado.